E aí, galera? E aí, Kenz? Opa, firme? Suave, pai. Bom demais. Quer pegar Jinx pra mim não, Kenz? Jinx? Na hora. Aí, ó, acredita. Mano, eu posso pegar sabe o quê? Você não vai gostar, mas é cachorro. Sena sup. Pega, pô. Nós é melhor. Minha anima. Minha anima. TK e Sena é bom, cara. TK e Sena é bom. Mas já tem Jinx, pô. Não, não, não. Vai, fumo, bote. Aqui é TK 100%, né? Pode mandar, pode mandar. É tipo Space, pô. É mono, é? Como é que é? É tipo um top 5, né? Eu tô fio, eu jogo Django. Eu também jogo Django, viado. Pô, eu também jogo Django, só tô main Django aqui. Caralho, eu também. É por isso que a fila tá demorando, véi. Todo mundo aqui é main Django. Quatro main Django, mano. Então, vai gerar o jogar pensando como que seria o Django, né, mano? Não vai mimar nosso Django. O que tá Django aí é main Django mesmo? Imagina ele é autofio, viado. É bem assim, pô. Marquinhos, vale a pena tu começar de corta cura já? Vale, não vale? Pô, mano. Não gosto, véi. Falar pra tu. Mas é por causa que a Zery faz o item de roubo de vida lá também, pô. Tá ligado? Mas vale, é. Não, vale, vale. É, contou. Se tu não quiser fazer, mano. É, mec. Vamos sentir o recalço. Se eu voltar com mais de 1k, eu não faço, não. Se eu voltar com 800, eu faço. Ó, dá pra dar um dano, hein? Crepezinha? Ai. Eu peguei o W, pô. Eu dois. É, fio. Tem insta curar já. Vou sair do range, da parada. Eu chego, eu chego, eu chego. Pô, nós brinquei, hein? Nós ganhei, nós ganhei. Então vamos, então vamos. Rebenta, fi. Maceta. Deixei. A Zery flechou, tá? Beleza. Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Desanima de vir, não. Tá ajudando, tá ajudando. Ó, ó. Foca a Zery, foca a Zery por enquanto. Foca a Zery por enquanto. A Zery flechou, tá? Agora passiva, 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 passiva. Zek, 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 Zek até o final. Opa! Aqui é dive, hein? O Yas desceu também, presta atenção. Calma, calma. Apanha muito não, Yas desceu. Apanha muito não, ele tá aqui, ó. Yas vai pra descer em 5. Joga os mortais, hein? Eu acho que a Lissandra não inicia de W. Ela usa o W pra ir embora, sim. Ó, Yas chegou, já vou porra nele. Porra o Yas, porra... Eu tenho o flech, eu posso beitar ele. Finaliza, paizão. Tô apertando, Tô apertando, Tô apertando. Vaza, 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 vaza. Tá bom, tá bom. Só eu morri de otário ali, mas tá bom. Vou, eu gasto TP ato aí, trouxão. 3x1, 3x1. Não, não, eu vou... Tá bom, tá bom, não, não. Só sai, só sai. Saiu! Caralho, uma lenda. Aqui foi quarta-cura, hein, mano. Tive o gold. Não, aqui acabou, né? Coisa nina, cara. Gostei da execução, hein, mano. Dá pra daivar também, né? Ruim não, viu? Tá tudo sem spells, cara? Não, vai puxar hard, então. Eu tô descendo full. Parece que ele deu B, aparentemente, velho. Não, não, ficou, ficou, ficou. Tá bem, tá bem, tá bem. Eu e Stark, o Stark. Rola só mais um pouquinho, rola só mais um pouquinho até ele chegar. Beleza, foi o time. Escondeu o KZ, vou tentar pegar o agro. Ih, tomei dive aqui, viu? É isso. Isso aí, isso aí. Tá de boa, nós com o brot. Pra que eu usei gold, viado? Ah, por prime, né? Ah, eu peguei esses seis. Dá pra pegar os caras aqui na volta, não dá, não? Dá, dá, dá. Eles vão jogar pra Cassiopeia, viu, mano? Toma cuidado, eles vão jogar pra Cassiopeia full aqui. De boa, de boa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É, mas roubou demais, velho. Boa. Eu vou resetar aqui o Floral. E Yasu tem o Fog pra baixar. Caralho, é duas skills que eu peguei. O Floral tem que ter um, eu ajudo. Ele tá perdendo wave nisso aí. Ó o Yasu aí. Eu vou pegar play. Yasu bot, Yasu bot. Vamos ter que virar nele. Virar e atirar. Ó, W. Tomei na Fog. Ó, Viery. Eu tenho um Curar ainda, eu tenho um Curar. Eu bato, eu consigo dar dano nele na UAL, pô. Vazei, vazei. Eu troco aqui, eu troco. Eu troco também. Tem W. Olha aí, olha aí, eu jogando, olha aí, eu jogando. Deck aqui, tá? Flash Deck. Nice, paisão. Vé, me foguei, me foguei, me foguei, me foguei. Tá bom, tá bom, valeu, valeu. Caralho, mas tá... Ô, será que tem que chamar essa wave, velho? Tem. Eu reseto e eu aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa eu conseguir rapidão aqui. Mano, e se eu roubar o Red do Zac de ult, viado? Aí ele quita, ele quita. Ó, vamos ver. Ele tá sem flash, tem ruim. O Mil é ult, hein. Dá pra fazer Aralto aí, pode startar, tá? Porque a cena da dano pela UAL, eu acho que é raio laser, mano. Mano, esse pá roubou. Nossa, te botou, te botou. Roubou. Pô, essa zona é folgada, hein, mano. Não quero perder o Argy aqui não, mano. Só pega a gente, sabe? Caralho. Pegou, 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 pegou. Ah, não, não, não. Dá pra ser que ele eu, tá? Tem um cronômetro ainda, tá? Ah, não, mas o campeão dele é um pouco mais forte que o nosso, não é não? O casal é foda, velho. Se pá, eu pego ele aqui, siga no R, tá? Utei, utei, utei. Então vai. Ué, cadê, ué? Ué, achei que tu ia pegar, eu tava, pô. Ah, então, eu tava procurando aqui. Vamos lá no bot lá, ó. Puta merda, eu tô descendo, hein. É, eu pego a minha da aqui. Utei, utei, tacou tudo na barreira, viado. Achei que já tinha acabado, viado. Cara, do fantasma é branco. Mas pega, ó. Ih, flechinho. Nossa, e as flechões. Que vai dar merda, não vai dar não, Arkin? Nossa! Eita, desgrama. Bixi, galera, eu acho que deu ruim ali, velho. Peraí, peraí, só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai. É enferrujado, meu gadeador. Será que nós já ataca top ele aqui, velho? Vai ter Drake e 1 min, tem que ser bem rápido essa play aqui. Pelas forças da escuridão. Tem um arco aí. Caralho, é disso aqui, mete o cara. Eu, PK. Que isso, guiado? Calma aí, bubuka, peraí, bubuka. Tancando, relaxou. Caralho, bubuka. Tanca legal, tanca legal. Deixa cair esse pau, TP. Aí, ó. Rebenta, rebenta. Escolheu bubuka. Ai, corre, corre. Vambora, vambora. Tempo drag, viu, galera? Aqui eu fui, mano, B-safe, velho. Aqui é B-safe. Ó o Zeke, gado. Cuidado, cuidado, sai do range. Ó, vai ter o Azere, vai ter o Azere, vai ter o Azere. Preciso de mais energia. Preciso de Azere, deu. Caralho! Toma a trix. Respeita, rapazão, vambora, fi. Caralho, caralho. Caralho, eu desviei de um Zé Gossani dele, velho. Tem Drake, 2x1. Nós não tem o TK de script, mas pelo menos tem a cena, né? Ó, é, tá vendo? É, tem que ser bot, velho. Ó lá. Opa. Ué, eu esbagaço aqui, não? Mano, acho que vamos de torre, vai safezinho? Nossa, o TK foi. Bubuka é pouca, si. Tô vazando, tô vazando. Ai, flashou meu bagulho. Consegue sair, Bubuka? Eu saio. Beleza. Eu matou do Mussolino. Calma, 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 calma. Vai, slowzinho, slowzinho. Slow, caralho, vambora. Beleza. Flash é lá, flash é lá. Ah, então de novo, viado. Queijo na parede. Caralho, mano. O flash não é o forte, mano. Não, que que é isso aí? Caralho, Bubuka. Não, tô falando eu ali, velho. Trolei. Ó, já tô arrebentando ali, xixi. Ó, pulou. Sem danse. Vai pra mim aqui, velho. Ah, mas qual coisa? Matou todo mundo? Será que eu mato todo mundo? Ó o Zeke, todo peidado. Tomou, tomou linguada. Tirei a passiva, hein? Caralho, sou bom, hein, velho. Sou Smurf. Ó, vai explodir o menino ali, ó. Ué, o jogo acabou aqui, né, Psyb? Acabou, assustou. Nossa, pera, essa pera. Quer tentar bater na torre, mano? Não é muito over? Tem Baronzinho, viu? Não, eu tô batendo. Ah, como quem não quer nada aqui, eu? Muito minion, tá ligado, velho? Tem útil, tem útil pra bater aí. Tem útil, tem útil. Vai bater, né, tal? Só sai, mano. O Zeke tá vivo, não? GG, GG, GG. Ó, meti o pé, o Zeke. Tem útil pra Jinx. Ó, ficou fudido, ficou fudido. Curei, curei. Torre, 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 torre. Aqui eu fui, eu fui. Aqui eu apertei R. Boa. Olha, 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 olha. Eu rebentei ele aqui. Caralho. Zero flash. Tem cara quente. Tem cara, meu. Vai, bubuka. Eu sou mais um bubuka, mano. Vai, bubuka. Vai, bubuka, porra. Eu sou mais um bubuka, mano. Eu sou mais um bubuka, no tempo dele. Ó, pula no minion, pula no minion. Tá bom. Bubuka, mano. É a porra do bubuka, velho. Não, se o bubuka matar os dois, eu vou embora, mano. Será que mata, mano? Acho que não tem como matar, não. Acho que não tem como matar, não. A Sora mata, mano. Ai, cancelou. É, mas até se curou 200, não sei quanto no que. Caralho. Caralho. Opa. Ah, porque eu te curo um pouco. Eu tenho um curar. Tô tentando 3, tô tentando 3 aqui. Ó o Yasso, ó o Yasso, ó o Yasso, ó o Yasso, ó o Yasso. A Zeri, Zeri, Zeri. Nem bate, nem bate. Beleza, galera. É isso, velho. Pô, bem jogado, hein, mano. E aí, viados? O cara ia jogar o outro, né, cara? Tinha matado.